São Sulpício Hoje celebramos então seu dia, 18 de janeiro Quase todas as doenças que afligiam Nossa pobre existência terrena tem um protetor Ou melhor, um defensor, geralmente escolhido espontaneamente pelo povo Para a dor da garganta, a própria igreja propõe São Brás, Marte, que a tradição diz ter livrado o menino de uma espinha de peixe Que sufocava São Sulpício é invocado por muitos contra uma perigosa doença A priorite diz uma tradição que lhe curou milagrosamente dessa doença A Clotário II, rei da França naquela época Como sinal de gratidão, o rei teria suavizado os impostos que pesavam sobre a cidade onde ele vivia São Sulpício era bispo Era o século em que a França adquiria aos poucos sua fisionomia de nação Com sua opinião política e social E por sua parte, a igreja completava a obra de evangelização nas aldeias mais remotas e isoladas Que estavam ainda agarradas às tradições pagãs Muitos socorreram ao trabalho dos monges São Bento e São Columbano também o ajudou nessa época Sulpício faleceu em janeiro do ano de 647 E foi sepultado em uma abadia benedistina Fora dos muros da cidade Em Paris foi dedicado ao seu nome Uma das mais lindas igrejas da capital francesa À beira esquerda do rio Sena Perto da Universidade de Sorbona Esta igreja se tornou-se famosa Porque tem ao lado um seminário Chamado também de São Sulpício Que foi o maior centro de formação do clero francês Aí surgiu a instituição dos padres religiosos De São Sulpício Por esta obra, São Sulpício tem continuado lá do céu A concorrer para a grandeza da igreja na França E para a liberalização do mundo